Passou da meia noite, não tem ninguém na rua Só a rapa do corre, e os 33 madrugas Eu voltando no baile, bem de cara com ela Sabe que eu sou envolvido e ela se revela Que eu tô pegando ela no beco da favela E eu vou empurrar, empurrar, empurrar tudo nela Eu vou empurrar, empurrar, empurrar tudo nela Eu vou empurrar, empurrar, empurrar tudo nela Vai ter que dar pra mim pros meus amigos, hein? Que eu tô pegando ela no beco da favela Que eu vou empurrar, empurrar, empurrar Empurrar tudo nela Eu vou empurrar, empurrar, empurrar tudo nela Eu vou empurrar, empurrar, empurrar tudo nela Passou da meia noite, não tem ninguém na rua Só a rapado corre, e os 33 madrugas Eu voltando do baile, dei de cara com ela Sabe que eu sou envolvido e ela se revela Eu tô pegando ela no beco da favela Eu vou empurrar, 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 empurrar tudo nela Eu vou empurrar, empurrar, empurrar tudo nela Eu vou empurrar, empurrar, empurrar tudo nela Rodolfinho gostava também Que eu tô pegando ela no beco da favela Eu vou empurrar, 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 empurrar tudo nela Eu vou empurrar, empurrar, empurrar tudo nela Eu vou empurrar, empurrar, empurrar tudo nela Vai ter que dar pra mim com os amigos, hein